O vasectomia antigamente fazia só um cortinho embaixo do saco, né? Hoje em dia não, faz dois cortes, um de um lado e um do outro. O cara fez um corte de um lado e deu duas anestesias. A hora que ele deu as duas anestesias desse lado aqui, ele começou a puxar o cordãozinho e falou, você tá sentindo? Eu falei, tô muito. Ele falou assim, tá, beleza. Aí ele deu mais uma anestesia, deu três anestesias desse lado, e o normal é só dois. A hora que ele deu desse lado de novo, ele deu duas anestesias, aí eu falei, ó, tô sentindo ainda. Ele deu a terceira, mano, eu tomei seis anestesias no saco. Seis. Eu tava sentindo o meu cu frouxo. Mano, eu tava com muito medo de peidar, velho. Juro, eu tava lá assim e tal. Aí eu, mano, eu vou peidar, velho. Aí vinha o peido, eu segurava o peido. Aí vinha mais um peido, aquela trancada segurava o peido. Vinha mais um, caralho, velho, segurava o peido. Aí passou, terminaram e tal. A hora que terminou, eu falei assim, e aí, doutor, tudo legal, tudo bem e tal? Posso sair? Ele falou, não, peraí. A cirurgia foi, mas deixa eu limpar, você que tá tudo cagado aqui.